Se briga com o vizinho, né? O presidente fez um comentário e tinha que fazê-lo. Não se pode censurar um presidente da República do Brasil eleito pelo voto popular. Ele emitiu a sua opinião, perdeu, né? Natural. E agora é refazer as relações. As relações modernas internacionais agora estão diferentes e muito calcadas em interesses dos dois países. Mas uma coisa é certa, os vizinhos têm que ser mesmo melhor cuidados.